Merda Vai tudo de novo Querida Um, dois, três e... Foi Tudo bom Vai tudo de novo, querida Tudo bom Tudo bom Esse cabelo tá muito bom E aí galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje Eu vou fazer como eu me maquiava E como eu me maquio agora Eu tô com medo Quer assistir? Vem comigo Já começa o vídeo pedindo pra você não esquecer de deixar o meu like Porque deixando o meu like O YouTube entende que vocês estão gostando de mim Estão gostando do meu canal Estão gostando do meu conteúdo E aí eu posso continuar fazendo meus vídeos Contando da esclerose Contando um pouco da minha vida Fazendo essas loucuras que eu faço sempre E espero que vocês gostem Se inscreva aqui embaixo no meu canal Nesse botãozinho vermelho que tem escrito Inscreva-se E não esquece também de acionar o sininho Porque ativando o sininho Vai chegar a notificação pra você Assim que eu coloco o vídeo Tá bom? Não esquece não Vem comigo Então galera No vídeo de hoje Como vocês estão vendo, né? Eu vim como Deus me colocou no mundo Bem linda Com a cara lavada Cheia de mancha Cheia de... É isso mesmo, gente É isso aí É a vida Então eu vou fazer De um lado eu vou fazer Como eu me maquiava E do outro eu vou fazer Como eu me maquio agora Espero que vocês gostem Então vamos começar Como eu me maquiava, gente Como eu me maquiava Eu não tinha nada Praticamente Eu era desprovida de maquiagens E aí eu não tinha quase nada E eu também não sabia As suas técnicas que tem hoje em dia E aí eu... Primeira coisa que eu passava Gente, não reparem não Meu cabelo tá sujo Tá horrível E é isso aí Eu começava com pó Não usava base Eu nem sabia o que era base, eu acho Era assim mesmo Nem passava com isso aqui Eu passava... Nem passava com pincel Eu nem tinha pincel Era essa esponjinha aqui mesmo Que vem Eu tô usando... O pó compacto de... Da Luizense, eu acho E aí eu passava assim Assim mesmo Com essa brutalidade Assim mesmo Que... Aí a gente tá cagando Assim Eita É... Pelo menos Eu vou esconder Umas coisinhas Aqui na... Hum? Ah Era isso mesmo que eu usava Pó Somente um pó E aí Na sobrancelha Eu não passava nada Querida Eu não sabia nem Que existisse Negócio de sobrancelha Não passava Nada disso E aí eu ia pra... Pro blush Adorava um blush E meu blush Era tapa na cara Real Porque eu me achava Muito branca Sempre Me achei muito branca E aí eu vim assim, ó Não vou fazer isso não, tá? Mas eu vou fazer aqui Eu acho que eu peguei muito E eu vou fazer assim, ó É porque não tá dando pra ver, gente Mas Jesus Passei muito Ai É Era isso aí mesmo Passava assim Aí passava um lápis Preto Assim Na linha d'água Nem lembro se eu passava a rímel Mas eu vou passar Só pra assim Bem pouquinho Eu tô passando a rímel agora, querida Ainda vou passar a sombra A sombra era o melhor de tudo, cara E a sombra arrasava Eu era demais Sério Meu Deus do céu Olha a paleta que eu usava Só pra vocês terem uma noção É colorida 3D, tá? É 3D real E aí Eu usava a sombra De acordo com a roupa que eu ia colocar Claro, né? Tinha que combinar Tinha que combinar a roupa Com a sombra Então, no caso Eu tô de roupa Blusa preta E vou colocar um Sei lá Um rosa Que eu misturava duas cores Tinha que ser duas cores, tá, querida? Então eu vou usar esse negocinho aqui mesmo Que vem na paleta Vou começar com rosa Vou colocar o rosa por dentro Porque eu achava que tinha que vir o claro primeiro E depois o escuro E eu fazia Assim, tá, queridas? Eu fazia Um negócio que era uma divisão De cores Tipo, eu vinha até aqui com o rosa E daqui pra cá eu colocava o preto Sendo que eu não esfumava Não tinha esse negócio de esfumar Entendeu? Eu não sabia nem o que era isso Então Era assim mesmo Assim mesmo, gente Exatamente desse jeito Que eu passava uma sombra E eu me achava linda Eu tava linda Eu tava plena E é isso que importa Gente, tá meio borrada É óbvio que eu não fazia tão assim Tão escroto assim, né? Mas tudo bem Eu adorava um batom rosa Minha cor preferida é rosa Então, né? Jesus Tudo bom Gente, a pessoa não tem coordenação Pra passar batom mais com embala É Era isso que eu fazia em mim Era real isso aí que eu usava Só isso aí que eu usava Ai, gente Como eu me maquiava Hum E essa sombra gata E essa sobrancelha que não faz nada Hum Gostaram? Não Agora vamos pro lado de cá Que é o como eu me maquiei agora Gente, tá me irritando essa Essa Como é que fala? É... Franja Caindo na minha cara Mas eu não Não trouxe nada pra prender Gente, eu tô aqui na sala Não sei se vocês já pararam Que tá diferente o cenário É porque eu tô na sala Pra poder pegar Minhas maquiagens Colocar na mesa Porque no meu quarto não tem mesa Então, né É isso aí Agora vamos pro Pro lado que eu me maquiei agora Como? O que que eu começo? Esqueci Ah Uhum O primer Gente, meu primer é esse aqui Da Ruby Rose Que é, claro É o mais baratinho É o que a gente tá porendo No momento, né, querida? É o que a gente pode Então a gente Investe o quê? Nas maquiagens baratas Porque Tem muita maquiagem barata Boa, gente Vocês acham que não Mas tem Ó, como tem Que no caso Minhas maquiagens São tudo barata mesmo, né? É tudo Meio que barata Então agora eu começo Com O Minha paleta de corretivo Da Ruby Rose E como eu tenho Essas manchinhas De De sol Porque a querida ama Pegar um sol Eu começo com Esse corretivo Laranja Que eu aprendi com a minha Com a minha não, né? Com a maquiadora Professora da 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 minha amiga Que eu fui modelo De maquiagem dela E obviamente Eu peguei as dicas pra mim, né? Porque eu não sou boba Nem nada Olha mais que eu tenho manchinha Aqui assim, ó Tem mais manchinhas aqui E gente Isso aqui Salva vidas Você não acha que não? Mas salva Olha que é uma espinhazinha aqui, né, querida? Hum? Passar aqui Hum? Acho que é isso E agora eu vou com Ai Tô me agarrando aqui Nas coisas E agora Opa Ih Tô derrubando tudo Eu tô usando esse BB Cream aqui Da L'Oreal Com o meu Pincelzinho Que meu namorado me deu Hum? E aí Eu vou começar Aplicando aqui Tudo bom Opa Querida Passei no cabelo Peraí, gente Vou pegar um cabelo Porque não tá dando não Esse cabelo aqui não Tá atrapalhando A minha arte aqui E assim não dá Pronto Melhorou Vamos lá E aí Eu passo assim Hum? Gente, eu nem sei O que vai dar esse vídeo aí não Agora vamos lá Tô olhando o L'Oreal Opa Eu esqueci que a metade lá Eu já tava feito Tudo bom Hum? Não me esqueçam De passar no pecocinho Nem aqui não É nessa orelha Isso aí Hum? Hum? E agora eu venho com Ai Eu sempre passo Pinto meu piercing E aí eu sempre esqueço De tirar Opa Tudo bom Voltei com a minha paleta de corretivo E aí eu passo Aqui não Né? Que a gente aprende com Se maquiar com essas YouTubers maravilhosas Opa, querida Tudo bom Fiz uma merda, gente Tudo bom E aí eu passo assim Aqui E aqui O que você? Quase dentro do olho Tá maluca Gente, tô muito feliz Deus me livre Como que eu quero Começar um vídeo assim Jesus Agora eu vou o quê? Contornar minhas sobrancelhas Eu sou muito boa de contornar Sobrancelhas Não Mas eu tento Entendeu? Eu uso Essa paleta aqui Da É da Ruby Rose Eu acho Tem Quatro corizinhas Gente, muito ruim Contornar as sobrancelhas Olhando pelo celular Querida Tudo bom Vou fazer isso aqui Gente, tá gente? Gente, é óbvio que eu não Não me maquio assim, né? Na hora de sair Que aqui eu tô fazendo só O que realmente eu uso Agora, né? Um Dei uma melhoradinha E agora eu venho com Cadê meu Aqui Achei Meu contorno Da Vult Meu Blue É o meu preferido Não adianto Eu não consigo viver sem ele Hum, aqui na papada, querida Escondi um pouco dessa testa Essa testa linda que nós temos Gente Agora eu não uso É muito difícil usar blush Eu não uso blush Vocês me perdoem Mas eu não uso blush Porque Eu acho que não Não bate muito com a cor do meu cabelo Né? Porque como vocês sabem Agora eu tô ruiva E aí por enquanto Eu não tô usando não Muito difícil usar blush Só uso bronzer mesmo E aí eu vou direto Pros olhos Eu tô usando a mesma palheta de De sombra É A palheta de sobrancelha Tá, gente? Desculpa, desculpa, desculpa Tudo bom E agora eu vou colocar Vou usar uma Uma sombra Dessa Nunca usei Mas eu vou usar Será que vai dar ruim? Dessa palheta de 3D Que eu nunca mais usei na vida Só pra dar um bilhinho aqui Ah, tá bom Pra não ficar muito forte Entendeu, minha gente? E Agora Na linha D'água Eu não passo mais lápis Muito difícil Passar lápis Igual eu passava antes E aí eu só passo assim Esfumo Esfumo Ai, o que que é isso aqui, gente? Era Um negócio da sombra Tudo bom Meu olho ficou vermelho Ai Tudo bom E aí eu passo Rímel Gente, não Vou passar um rímel Que meu olho já tá lá que meijando Opa Ih, gente Já esquecendo Não Do melhor de todos Não posso esquecer Meu iluminador Meu iluminador é da Max Love Esse aqui, ó É que soltou Soltou a A tampa E a gente usa assim mesmo Olha esse glow Hum Olha esse poder E aí eu boto um pouquinho aqui Um pouquinho aqui Hum Acho que é isso aí Eu passo mais, né, ó Mas eu não vou gastar, não A gente é assim mesmo Gente Eu acho que é isso Minha maquiagem hoje em dia é bem Bem neutra Por causa da cor do meu cabelo Eu tô evitando de usar Maquiagem colorida Tipo assim, nada contra Mas como eu tô ruiva há pouco tempo Eu tenho optado por fazer mais assim Tipo, tá bem natural O batom é sempre o mesmo Da Mariana Saad Esse aqui é o selfie Que eu ganhei da minha prima E ele é maravilhoso Espero que ele não acabe nem tão cedo Porque eu estou apaixonada por ele Porque combinou super com a cor do meu cabelo E acho que é mais ou menos isso, gente Espero que vocês tenham gostado E rindo muito a minha cara, né Porque Olha isso aqui Olha como eu me maquiava, gente Como eu me maquiava antes E como eu me maquia agora Não deu muita diferença, não Porque eu fiz muito rápido Gravei muito rápido Mas espero que vocês gostem Fiz de todo o coração Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau